tem mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje vou ensinar vocês aqui a como fazer uma concha artesanal para feijão sopa ok então acompanha esse vídeo aí então gente você vai precisar aqui de um pedacinho de madeira certo eu vou estar passando pra qual você acha bem que aqui desse é essa madeirinha que dá certo eu vou precisar aquele pedacinho de madeira aqui molíssimo tipo de cabo de vassoura que você pode deixar direitinho ele cortar você vai usar um pedaço de vassoura vai precisar de serra pra serra aqui a madeira vai precisar de mais um acessório como esse né é um mais boi fazia informou zinho que vai precisar uma faquinha um lápis aqui para marcar aqui a medida que nem o furo o lixo aqui para serra aqui para lixar no caso certo e para fazer aqui a concha você vai precisar aqui de um casco de coco aqui ó certo então aqui você vai pegar o coco tira a carne do coco todinha né dá uma lixada nele que ainda vou deixar ainda né não então primeiro você tira parte do meio né a partir de uma parte de uma parte aqui de cima da do coco fica só metade dele pronto aí tira fez isso né que eu pouco logicamente já teria o corpo dele aqui já tá só a casa aqui já isso aqui vai ser a concha certo então esses outros acessórios que eu tô mostrando aqui é que você daqui vai ser para fazer o cabo certo a lixa aqui para lixar a serra aqui para encerrar o lápis para marcar aqui e as goivazinhas certo então o que é que vocês vão tá fazendo agora a coisa que vai virar o buraco já tem aqui já dá só só uma largar um pouquinho aqui e aqui para lixar a gente que tá na lixada aqui nessa parte aqui do corpo aqui para ficar bem lisinho certo aí pronto eu vou lixar essa parte aqui e volto com vocês e pronto gente então aqui já tá lixado já tá vendo repare aqui que não tem nem mais um pelo tá vendo tudo lixadinho direitinho agora vou tá fazendo aqui a higienização aqui vou lavar vai para o fogo aqui vou queimar um pouco aqui para ficar mais tirar um pouco esse pelo vou lixar novamente tá então quando for esse processo todinho aqui eu volto aqui com vocês e aí eu tô aqui né já passei aqui no fogo já queimei aqui né fiz o processo todinho aqui a higienização certo pronto agora vamos partir agora para o cabo e pronto já sei aqui o cabo né aí o cabo fica a critério de vocês né pode ser maior pode ser menor pode eu medir aqui e vou fazer desse tamanho né um cabo curto e agora vocês estão vendo aqui já tem um buraco aqui já tem um furo aqui na nessa parte aqui do corpo né então que é que eu fazer aqui eu vou fazer agora eu vou fazer agora um corte aqui no meio aqui ó certo fazer um cortezinho fazer tipo uma uma forquilhazinha fazer um corte aqui no meio para encaixar aqui dentro tá aqui dentro então eu vou usar aqui um um empaquímetro né e ter essa espessura aqui e pronto deu aqui dois milímetros né então dois milímetros eu vou aqui medir aqui dois milímetros aqui né digamos que seja aqui vou medir com a régua e vou fazer esse corte aqui no meio certo fazer um corte aqui um corte aqui e ter essa partezinha aqui do meio para ficar aberto assim certo aí vai ficar para encaixar aqui então vou estar serrando aqui fazendo esse corte aqui no meio vou já desbastir aqui já para ficar encaixei perfeito e fazer o furo tá o furo vai ter que coincidir com esse aqui então tem que fazer o corte aqui dois milímetros né você corta aqui dois milímetros no meio aí desce com a profundidade você vai medir aqui ó certo o furo tá com essa espessura aqui certo certo eu não sei uma régua aqui mas eu vou usar o próprio paquímetro aqui tem dois milímetros certo dois centímetros aqui aí vocês vão fazer esse corte aqui mais ou menos com profundidade de dois centímetros milímetros passando um pouco né ele vai encaixar aqui aí você vai fazer o furo no meio tá então volta com essa peça pronta para você entender melhor pronto já voltei aqui com a peça pronta já tá aqui ó tá vendo que eu fiz aqui fiz um corte aqui no meio né na espessura que eu tinha medido deu dois milímetros e vou encaixar aqui ó certo pronto agora o que eu vou fazer agora vou agora pegar um pedaço nessa madeira aqui vou fazer aqui uma no cravo certo para que esse cravo porque se eu botar só esse aqui ela vai ficar algum movimento que eu fizer ela vai soltar certo então como vai ser um produto artesanal natural não vou botar aqui parafuso no que vai enferrujar na passar o alimento né não pode botar qualquer tipo de parafuso aqui arrebite não vou botar aqui algo natural na própria madeira que vou tirar aqui um cravo aqui e vou estar colocando aqui certo aí ela não vai sair do lugar aí eu volto com esse pino vou cerrar aqui fazer um cravozinho aqui e volto com você pronto gente já com cravo aqui feito tá fiz um cravo aqui estão vendo aqui da madeira também ele tem aqui uma parte aqui mais grossa e aqui vai afinando é como se fosse aqui um um pontiagudo tá aí aqui ó eu vou encaixar aqui agora tá agora aqui vou ter que desgastar um pouco mais ainda tá tá grosso tem que dar um desbastir um pouquinho aqui para ele encaixar aqui pronto gente então aqui já desbastir um pouquinho aqui já agora vou tá batendo aqui um pouquinho tá repare que com cravo aqui né finalzinho aqui passou pouquinho eu vou só serra agora pronto gente então aqui prontinho certo pode estar tirando aqui a a comida da panela de vocês aí com a concha artesanal como essa tá certo feita aqui de quenga de porco certo agora é só a gente agora lavar com água e sabão normal e pode estar utilizando na sua cozinha ok então é esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado que gostou desse vídeo se inscreve no canal deixe seus comentários e até o próximo vídeo gente valeu E aí